Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Hoje o dia então vai iniciar aqui na Universal, a gente vai visitar a parte da Universal Studios e a gente vai gravar tudinho pra vocês, tem uma montanha russa que eu já estou com medo só de pensar a gente olhou os vídeos dela ontem e é bem apavorante a gente vai ver os Minions, os Transformers, muita coisa legal e eu espero que vocês acompanhem a gente nessa aventura vem com a gente então! A gente foi agora no cinema 4D do Shrek, é bem legal eles contam uma história do Shrek com a Fiona, que ele vai salvar a Fiona como dragão mas é bem legal, mas nem se compara com o que a gente foi lá do Harry Potter o Harry Potter é muito mais real, esse aqui ele é um pouquinho mais pra criança, mas é bem legal também e agora a gente vai tirar foto aqui com os Transformers e agora a gente vai tirar foto com o Shrek com a Fiona e depois a gente vai ir nesse brincadeira aqui ó olha só, esperar daqui a pouco o carrinho vai subir e olha lá, tá subindo olha isso, olha essa subida, é 90 graus eu tô com medo olha só muito medo a gente vai lá daqui a pouquinho nós saímos agora dessa montanha russa aqui é a Rokic aqui da Universal ela é assim ó tem uma subida de 90 graus ela dá muito medo lá em cima porque é muito alto só que eu achei que ela era tranquila porque parecia que ela vinha bem devagarinho mas gente, ela é muito rápida é muito adrenalina é muita adrenalina e ela não tem negócio pra você colocar em cima aqui no ombro é só aqui na cintura então dá muito mais medo ainda porque parece que você vai cair quando você tá subindo lá em cima é muito massa agora a gente tá indo assistir um show um show do Little Juice e olha só o que a gente achou aqui olha só o Scooby, que lindo aqui é muito bonito tem uma decoração assim bem diferente assim é bem legal olha lá o Transformers que a gente vai depois e vamos ver então o show do Little Juice e aí 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 a gente acabou de assistir um show do Little Juice é bem engraçado, bem divertido é um show musical na verdade eles cantam, dançam, interagem com o público é muito engraçado, bem legal e é bem curtinho né, demorou acho que uns 20 minutos nem isso e é bem interessante então pessoal, a gente acabou de ir nesse brinquedo aqui, o da Múmia eu vou mostrar ele um pouquinho pra vocês aqui ó Regência of the Múmia é muito legal ele é todo no escuro e aí você entra, é como se fosse uma montanha russa mas ela é toda cheia de efeito tem fogo tem monstro tem um monte de coisa legal é bem assustador a gente não imaginou que era tão assustador na verdade mas é muito legal valeu super a pena ir eu adorei, quero ir de novo então agora a gente vai ir no show do Transformers é um show 3D a gente vai ver como é que é a fila tá de 40 minutos hoje tá um dia bem quente aqui tá bem gostoso só que só que tem bastante gente então tem bastante fila no parque que a gente foi ontem e não chegarem a gente tava bem tranquilo a gente conseguia ir nas filas bem rapidinho deparava 5, 10 minutinhos e a fila aqui tá com a fila de 40 minutos os minas só com a fila de 55 a gente que ainda não foi lá porque tava muito demorado a gente vai aqui no Transformers e aí depois a gente vai comer alguma coisa nós acabamos de sair agora aqui do simulador do Transformers é muito legal parece que você tá dentro do filme sabe o que eu acho mais legal aqui dos parques da Disney e da Universal? é que quando você entra nas filas você já tá envolvido com o tema do brinquedo e você entra e já parece que você tá dentro de uma nave ou dependendo do tema sabe então você vai se envolvendo já com a situação é muito legal o simulador é muito massa pra mim era 4D também não era 3D o do Shrek era 3D pra mim era o contrário muito legal, super legal, adorei muito legal então o pessoal de feio veio almoçar aqui no restaurante italiano é do Owens a gente gastou em média aqui um pedaço de pizza deu 7 dólares o Fernando quando pegou um macarrão com a moncha em torno de uns 9 dólares mais uma peça de ao menos de 20 dólares pra nós almoçar a gente bem compra e bem gostosa de comida e aqui não tem pimenta nada que eles pelo menos pelo que ele falou né nada que eles tem aqui tem pimenta tá? é alguma coisa vou mostrar aqui pra vocês minha pizza macarrão e é bem gostosa a pizza eu gostei bastante agora a gente vai comer tô pirando olha isso é uma loja só de doces olha só quanta coisa deliciosa tô pirando aqui gente tô pirando quero levar tudo pra casa olha vai que mara vou comer agora vou comer doce nam ai com adeis tu cara Boxx lá o Olha como é que é a cabeça do cara, o que eles colocavam. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.